Esta pergunta nos foi enviada, o aluno perguntando qual tecla de função serve para atualizar, ou seja, recarregar a página atual, quando você está usando o navegador Microsoft Internet Explorer. Em outras palavras, se você estiver usando o Internet Explorer para navegar nas páginas da web, que tecla eu pressiono para poder carregar a página novamente, para atualizar a página? Então, melhor responder isso vendo uma página no Internet Explorer. Estamos aqui com a página da UOL aberta, acessei o site uol.com.br. É um site de notícias, então tem muitas notícias nesse site e o tempo todo entram novas notícias. Esse site da UOL, ele inclusive, ele tem um processo de recarga automático. O que é isso? De tempos em tempos, sei lá, a cada cinco minutos, ele automaticamente se carrega. Por que o site da UOL faz esse processo de carregar sozinho? Porque toda hora tem novas notícias. E se ele não fizesse isso, corre o risco da pessoa abrir o site e ficar o dia todo com as mesmas notícias. Então, ele mesmo se autocarrega. Então, de cinco em cinco minutos, por exemplo, ele vai lá e se carrega sozinho. Mas, digamos, isso aí é uma minoria de sites que carregam sozinho, que atualizam sozinho. A grande maioria dos sites não atualiza sozinho. Então, quando você quer saber se tem uma nova notícia, uma nova informação no site, você tem que pedir para atualizar o site. Você pode atualizar, por exemplo, através desse botão aqui de atualização. Então, eu vou clicar nele. Veja só, a página foi carregada novamente. Então, quando eu clico ali, a página é carregada novamente. Se tiver uma notícia nova lá, ela aparece. Então, eu clico aqui no botão de atualizar. Cliquei e a página é carregada novamente. Agora, qual a tecla de atalho que eu uso para atualizar a página? Eu uso a tecla F5. Então, se eu aciono F5, a página é carregada novamente. E se tivermos novas notícias, novos conteúdos na página, ele aparece. Então, a tecla de atalho no Internet Explorer que carrega a página novamente é a tecla F5.